Música Aí ao vivo Aí corta o tiro na Avenida Brasil Vindo pra casa Muita coisa Eita Eita pegadestão meu irmão Essa porra Eita porra Aí Aí Segura Avenida Ziquezira Ai É muito tiro Acho que acabou a munição do polícia Acabou a polícia Só tem dois carregadores Olha lá Ai